Pra que ficar assim, se você tem o sangue de Jesus? Pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Pra que dizer não, se pode viver assim o seu poder? Não olhe para trás, olhando nele você vai descer. Se você tem vitória lá na cruz? 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 Se você tem vitória lá na cruz?